Hoje em qualquer lugar Vou colher violetas E entregar pra você ensinar As coisas que eu quero tanto fazer Você não vê Por aqui tudo igual O que é meu eu lhe entrego Não importa se não houver sol As coisas que eu quero tanto fazer Você sentir As coisas que eu quero tanto fazer Hoje em qualquer lugar Vou colher violetas Vou colher violetas E entregar pra você ensinar As coisas que eu quero tanto fazer Você não vê Por aqui tudo igual O que é meu eu lhe entrego O que é meu eu lhe entrego O que é meu eu lhe entrego Eu lhe entrego O que é meu eu lhe entrego O que é meu eu lhe entrego O que é meu lhe entrego